Chegou a hora de ir às ruas, para defender os direitos trabalhistas, as conquistas sociais dos últimos anos e, acima de tudo, para defender a nossa democracia. Por isso, se junte à mobilização nacional, que nesta quinta-feira, dia 20, vai unir movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais e todos aqueles que acreditam que o Brasil é maior que qualquer crise. Participe e fortaleça a nossa democracia. Legenda por Sônia Ruberti